E aí geral, suave manos, Peregrino Gamer tá de volta aqui com Resident Evil Village Como que você conseguiu jogar de novo Resident Evil Village, Peregrino? Pois é, né? O único jeito pra você fazer isso, galera, é você fazendo uma outra conta, tá? Você faz uma outra conta e tenta jogar de novo como é que eu tô fazendo aqui, tá? Eu já tinha uma conta, né? Inclusive eu tenho várias contas Testei uma delas, essa daqui que eu estou testando tá funcionando Então a gente vai jogar mais uma vez, vocês lembram que naquele vídeo lá Eu acabei não conseguindo completar a demo, né? Que só é 30 minutos, então nessa aqui eu vou tentar completar tudo, beleza, manos? Espero que a gente consiga e espero que vocês curtam a gameplay, beleza? Simbora lá, vamos lá! Na vida e na morte, proclamamos glória Oi? Não devia estar aqui, não é seguro Que merda! Aí, tá me escutando? É você, o pai da criança Criança? Peraí, tá falando da Rose? Ela tá aqui? Rose! Rose! Isso! Ela corre um grave perigo Desde que a mãe Miranda trouxe ela pro vilarejo, as trevas nos dominaram Tá falando do quê? Dos monstros? O sino do castelo prenuncia o perigo Eles estão vindo Não! Peraí! Cadê a Rose? Quem é a mãe Miranda? O sino toca por todos nós Eles estão voltando de novo A Rose tá aqui? Beleza, então começou a demo, né? E agora o objetivo meu aqui É a gente jogar Sem... vamos dizer assim Sem nubar, né? Vamos dizer Sem nubar aqui, vamos lá Porque na outra demo Que eu fiz na minha conta principal, né? Eu acabei, né? Dando um pouquinho de vexame Mas tudo bem esse problema Então eu já percebi Que essa gazu aqui Não vai dar pra pegar agora A gente precisa de uma coisa Que abra ela ali Com facilidade e tudo mais Blá, blá, blá Enfim A gente já pode usar a faca A arma, né? Pra cá não tem nada Se você for tentar vir aqui Ele até interage Mas não tem nada pra... Enfim E isso aqui serve pra gente... Pra gente criar, né? Algumas coisas Por exemplo Munição, né? Kit de primeiro socorro Tudo mais E aqui, né? Se a gente quebrar A gente vai sentir a fúria Da mãe Miranda Tô nem aí Beleza, bora lá Então a gente tem que Vim pra cá primeiro Que é onde a gente Acha esse primeiro brasão aqui Aqui é tipo um mapinha Mostrando que a casa Da Luísa está bem ali E a igreja É onde a gente tá Né? Então deixa eu fazer O seguinte aqui Eu só vou colocar Isso aqui lá no No portão Porque dá pra colocar, tá? Eu só não sei se vai ter outro Mas isso aqui dá pra colocar No portão Inclusive a gente tem que deixar Na posição certa Que é isso aqui, ó Deixa assim Beleza Será que eu tenho colocado Vamos continuar É, na verdade Nem precisava entrar aqui, né? É só a gente continuar pra cá Que dá atrás da igreja aqui E vai ter Monstros aqui Como você pode escutar agora Agora temos Monstros O item tá meio Ofegante agora, né? Eu vou Quebrar isso aqui E aqui tem Pólvora É só a gente Não chegar muito perto Desses monstros Que eu percebi Que eles não atacam Se a gente não chegar Muito perto, tá ligado? Agora se a gente Ficar muito perto deles É provável Que eles Ataquem Olha lá Ele tá bem aqui, ó Tá vendo? Ele tá bem aqui Só que a gente Precisa pegar Aquilo ali, ó Então vamos pegar Isso aqui É pólvora Beleza E aí É o seguinte Eu vou entrar Nessa casa aqui E aí Aqui a gente Vai poder Matar um Deixa eu Deixa eu fechar Isso aqui Porque de início Eu não tinha percebido Que dá pra usar Isso aqui Pra gente se mexer Se proteger, tá ligado? É Cadê Pólvora? Aqui Aí, ó Ele aparece Aqui agora Tá, ó Bem na Bem na Bem na Chilapada Aí, ó Vem Não morre, bichão, não Oxi Ai, que miserável Aí, ó Morreu Quero ver Agora morreu Agora o bichão morreu E agora a gente Pega essa Doze Essa Sachote Maravilhosa Meu Deus do céu Mais 10 Bonição Temos uma Temos uma mina Agora Eu só não entendi Direito ainda Esse saco de farinha Não sei o que Faz com isso aqui Não sei o que Vai acontecer E vamos ver se dá pra Criar munição aqui Porque eu percebi Que dá pra criar Aí, ó Beleza Agora temos Bastante munição Fechou Então vamos abrir De novo isso aqui Opa Deixa eu dar uma olhada Aqui, ó A gente tem 24 minutos ainda Pra jogar Tem bastante tempo Ainda, né Então Pólvora Que não tem nada E A realidade É que até dá pra Enfrentar esses monstros Assim, ó Tem que tomar Um pouco de cuidado Mas dá pra enfrentar Entendeu? Vamos correr aqui Porque se a gente correr A gente consegue Meio que Escapar deles Meio que desviar Aí, ó Mas se a gente Fizer isso aqui, ó Meio que ficar Na defensiva A gente consegue Vai Toma Toma Ah, droga Não acredito Ele pegou Ele pegou Tá, beleza 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 Então vem Então Ah, não é Meu Deus É L1, cara Meu O que que eu fiz Tó Ah, ele pegou de novo Não Ah, meu Deus Desse jeito a Demi vai acabar Eu tomando dano aqui Vai, vem Vem com tudo então Vem Pode vir Venha Venha Tó Vem Vem Tenta aí Tenta Tá Defendo Vem Aí, ó Tó Toma Vem 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 você também Cria aqui Tipo meus socorros Beleza Vem 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 Vai Ah, ele pegou Eu Não, não, não Droga Tó Vacilão Beleza Deixa eu criar então Primeiro socorros aqui Porque a gente foi Extremamente danificado E Porra, mano Que isso, hein Precisar de tudo isso Tá, vamos usar aqui Beleza Tranquilo Não dá pra entrar aqui Merda E apesar de tudo Oxi Isso não tinha acontecido Quando eu joguei Na demo Pela primeira vez Enfim Deixa eu ver aqui Temos 20 minutos ainda Pra jogar Então tá suave Tá bem suave É só a gente Administrar aqui Certinho Machuca a gente Oh Calma Eu não vou fazer isso Tô feliz de achar alguém normal Tem algum outro sobrevivente? Não Estão todos na casa da Luísa E ela não responde E fecharam o portão Shhh Filha Ele é um forasteiro A gente está exposto aqui Seu velho consegue andar? Não Um dos outros Perdiu ele Ele já perdeu muito sangue E a gente tem que entrar na casa da Luísa Silêncio Tem que ter uma entrada Fiquem aqui Em silêncio E não se mexam Pra eu abrir os portões Beleza Fica aí Eu vou abrir os portões Fique tranquilo Munição de 12 Ah Delícia Delícia Caravan Como diz o Gamzee Edu Beleza Tem pólvora aqui Vamos entrar aqui Aqui dá pra entrar E tem fluido químico Beleza Dá pra gente fazer alguma coisa com ele já ou não? Ainda não, né? A gente tem duas pólvoras Mas a gente não tem o... As peças enferrujadas lá Coisa enferrujadas lá Enfim Aqueles bagulho enferrujado lá Vamos ver se tem por aqui em algum lugar Esse bagulho enferrujado Mas acho que não, viu? Isso aqui abre? Não, não abre Então vamos Vamos abrir por aqui Era tão simples, cara Era só fazer isso aqui, tá ligado? Não tinha muito segredo Venha, venha Rápido, rápido Corre, minha querida Oxe, demorei nada, filhão Dessa vez você não pode falar que eu demorei Foi rápido Oxe, tá pensando o quê? Ele não costuma confiar nos outros Desculpa Nós ficaremos seguros Não é? Melhor do que lá fora, com certeza Pai Tem alguma ideia do que está acontecendo aqui? Não faz sentido A mãe Miranda sempre protegeu a gente Mas... Ninguém responde Me ajuda aqui Pai? A gente tem que entrar Tá bom, filho Eu sei que a gente tem que entrar Você quer que eu faça o quê? Aguenta só mais um pouco, papai Bom, na verdade eu sei o que fazer agora, né? Agora eu sei Olá Vou de casa Talvez uma vossa família Luísa Abre, sou eu Helena Para Com uma gritaria Vai atrair os monstros Júlia, calma Quem é? Um amigo Pra trás Pai Caramba, Júlia Deixa a gente entrar Não, vou sentir o cheiro do sangue É muito perigoso Meu pai vai morrer aqui Não é problema meu O que está acontecendo? Essa gente quer deixar um moribundo entrar na nossa casa Ora, essa gente são os nossos amigos Vamos, podem entrar Venham, por aqui Você não é do vilarejo? É... não Sou o Ida Júlia, seja útil e vá conferir os arredores Mandei ir Tomou? Bom Se a Helena confia em você Também confio Entre e não Muito obrigado pela gentileza Espere aqui Eu vou ver os outros Pode deixar Mas até parece que eu vou Ficar aqui, né? Eles invadiram mais uma vez Pegaram mais gado Nesse ritmo Acho que Não sobreviveremos ao inferno O Ernest Continua desaparecido Não o encontramos Será que a mãe Miranda nos abandonou? Muito tempo, né? Há muito tempo atrás E aqui dá pra folhar, né? Que eu não tinha feito isso na demo Que eu joguei? Por aqui Tá Até que folhei bem agora Entre o pessoal tá esperando Que porra é essa? Forasteiros, assim a gente vai morrer Calado, Anton Ele ajudou Leonardo e a Helena A gente tava se virando bem sozinho Venha, Ethan Sente-se Sobraram só vocês Do vilarejo todo? Só a gente Só a gente Não sobrou ninguém Um incapaz Imprestável Uma Vaca Chorosa E você Traz um velho ensanguentado E um forasteiro Como se não fosse nada E acha que vai ficar tudo bem? Não tá nada bem Os infelizes lá fora foram destroçados E amanhã Amanhã a gente vai morrer Igual ao marido dela Cala a boca, Roxana Já chega Essa casa Protege a minha família As gerações Bêbados ou não São bem-vindos E estão a salvo aqui Que seja Alguém pode me explicar Que porra tá acontecendo aqui? Nós não sabemos Éramos só uma pacata E devota vila E aí de repente Os monstros vieram E atacaram E então Vieram mais Espera aí E mais Cadê o seu marido? Eles Não Não Ele está por aí Em algum lugar Ele foi buscar ajuda É É É É isso Ele foi buscar ajuda É, foi não, Fih Por ele Ele foi por nós Boa ideia Vamos Vamos Tô achando que vai dar ruim Hein? Agora O chá já deve estar pronto Me ajuda Helena, por favor Reza Já ouvi antes Tinha uma senhora perto do cemitério Tá falando da velha? Aquela piranha Tem a cabeça fodida Mas tem sabedoria Em sua devoção E espero que sirva pra protegê-la Como vai nos proteger Não falei que ia dar merda? Nossa senhora Eita preula mãe Você é doido Nossa Ah não, filho Tomou? Tomou? Tomou na jabiraca? Nossa senhora Isso porque é a filha Vai vendo E a casa da Luisa Já não é mais uma casa segura Isso Corre pro carro Não dava pra salvá-lo Não era mais o seu pai Me deixa em paz Não Vamos sair daqui Juntos Vixe, é O duro é Ficar com pessoas assim Que Que não se conformam Com as coisas Tá ligado Nossa senhora É foda É foda É cabuloso Essas pessoas Tá Eu preciso achar o que? Uma chave? Opa Não Tá parecendo Que eu preciso achar Uma chave Opa Aí ó Tem nada Abrir Opa Temos aqui 50 leis Sei lá o que é isso Ô Chave do carro Examinar Aí beleza Chave de fenda Tira a chave de fenda Do chaveiro Se precisar Tá Entendi O jogo só me explicou depois Mas tudo bem Sem problema Munição de 12 Vamos ver que tempo Que não é tempo A manhã 9 minutos Será que não é consegue? Vamos ver né Eu acho que sim Droga O fogo tá se lastrando rápido Tá Beleza Eita Acelera Acelera agora Nossa senhora Eita Eita Você tá bem? Tô bem Me deixa dar ré O fogo Não dá tempo Nossa Mano É né Tem que subir agora Vem comigo Vem comigo Vai fi Calma E tenta não inalar a fumaça Eu sei Obrigada Você é gentil Espero que sua família Seja bem Eu também Quando você sair daqui Talvez as conheça Tá Tem que subir aqui Nossa Vem Vai dar certo Vem rápido Vem rápido Aê Ali Essa é a nossa saída Graças a Deus Mas e aí O vilarejo ainda tá cheio de monstros Não dá pra lutar contra eles São muitos Ei Aí não fala assim A gente acha um lugar seguro pra você Até eu achar minha filha Aquele castelo deve ser seguro Não Naquele lugar Só tem sangue E morte E eu não quero ficar só Enquanto você Pai Nossa Helena não Não é mais ele Não mais Ele disse meu nome Pai Espera Não é seguro Nossa senhora Vem Me dá a mão Pula 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 Meu Deus Minna burra Mano Por que Todo mundo Tá morrendo Por que Isso aí Resident Evil 8 Village Por isso Por isso Que tá todo mundo morrendo Por isso Que tá todo mundo morrendo Resident Evil 8 Village Começou a bizarrice Beleza Vamos pular aqui Certo Certo Esse lugar ficou maluco Por que tá acontecendo essa merda de novo Caralho É aí Eu sei que tá dando no saco já Eu sei disso Pula aqui Vamos já pegar aqui A pistola Vamos Colocar munição nela Beleza E aqui tem alguma coisa A chave de fenda Aí ó Dá-lhe meu garoto Vamos entrar no castelo Vamos ver quanto tempo falta Cinco minutinhos Eita Prela Quem tá aí Não Mãe Miranda Ei Eita Prela Quem Que coisa era aquela Tá Eu vou Eu vou ficar com a Magno Então Com a Oh Magno Com a 12 Porque talvez tenha bicho ainda Por aqui A véia É Sua véia coronga Beleza Eu acho que Colocando Só que Acho que Termina a demo Vamos ver Se é isso mesmo Beleza Só tem sangue É É isso aí mesmo E é isso Ah moleque Acabou Ó 25 minutos e 3 segundos Que foi o tempo Que a gente finalizou Então essa demo Mano Que da hora Novamente Eu tô jogando Com outra conta Então por isso Que eu tô podendo jogar Beleza Muito obrigado Que acompanhou até aqui Galera De novo De coração Cara Esse jogo é fantástico Vai ser um jogo Top demais Velho Na moral Só esperar agora O lançamento Mesmo Definitivo Pra gente jogar De boaça Beleza Manos Muito obrigado Quem acompanhou até aqui Eu tô indo nessa Aquele salão pra todos vocês É nóis Próximo Próximo Próximo